Dengue em alta, Prefeitura de Ouro Preto e Mariana intensificam o combate ao mosquito transmissor. Linha direta com a população. Serviço de Limpeza de Ouro Preto agora conta com número para atendimento ao cidadão. E veja também que a campanha de prevenção ao sarampo foi prorrogada. Olá! Minas Gerais está em estado de alerta por causa da dengue. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, só nos três primeiros meses do ano, Minas Gerais registrou mais de 148 mil casos da doença. Até agora foram 31 mortes. Preocupadas com o aumento nos números, Ouro Preto e Mariana intensificaram o combate ao mosquito transmissor, o Aedes aegypti. Em Mariana, um mutirão percorre bairros da cidade. Veja na reportagem de Karine Nunes. Se depender do aposentado Wagner, os focos da dengue passam longe da casa dele. A água acumulada não tem vez e algumas medidas simples na hora de regar as plantas fazem a diferença. Fica os pratos embaixo, né? Aí rega as plantas. Acabado de regar as plantas, a gente tira o vazinho, desvazia e volta de novo. Então, a gente não deixa água acumulada aqui, né? Em Mariana, a gente tem um grande foco de dengue, que é nas bromelhas. A bromelha, ela em si já tem uma água, né? O mosquito do Aedes aegypti, o macho, ele alimenta de seivas e plantas. É a fêmea só que pica. Então, para ela casar lá com o macho, ela tem que procurar ele. Então, a bromelha é um dos grandes focos da dengue. Já são mais de 140 mil casos de dengue notificados em Minas Gerais. E mais de 30 pessoas morreram. Em Mariana, a campanha de combate à dengue está sendo intensificada, como tirões de limpeza em 22 bairros da cidade. A gente iniciou essa campanha porque é uma data do ano em que a gente tem que sempre intensificar as ações da dengue. A gente aborda os moradores pedindo para não deixar acúmulo de água no quintal. Na maioria das vezes, a gente tem muita dificuldade para entrar nas residências. Fizemos um cronograma pegando todos os bairros de Mariana. E o cronograma dos bairros é devido ao índice de infestação. Eu tenho bairros onde eu tenho um índice de infestação mais alto do que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Através dos trabalhos da vigilância, levantamento de índice, a gente consegue contactar quais os bairros que são. E faz um trabalho intensificado. Eu acho que isso aí faz muita falta, porque a gente nessa correria, a gente trabalha o dia inteiro, aí a gente esquece de estar olhando isso de vez em quando, e quando eles vêm, eles dão um alerta. Eles mexem mesmo no quintal, eu abro mesmo. Pode olhar tudo aí e falar, vou o que vocês estão me fazendo. O que a gente faz é entrar na residência, retirar tudo quanto é inservível, tudo quanto é entulho que está nos quintais, colocar para fora nas ruas, e a equipe do Sazu, com os caminhões, vão retirando e levando para o aterro sanitário todo o entulho. Eu quase não paro em casa, né? Chego em casa à noite, mas sábado e domingo eu estou em casa, eu procuro não deixar poças de água paradas, né? Nada que possa juntar água para poder dar esse problema. O lote vago a gente faz a vistoria sim, mas tem momento que o lote está tão sujo que o agente não consegue entrar. Então a gente sempre encaminha para a postura, que é um outro departamento da prefeitura, fiscalização e postura, para que eles vão até o local e notifiquem o proprietário. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 88% dos focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, são encontrados dentro de casa. São pneus que os moradores deixam acumulando água no quintal, é balde, pote de orgulho, é coisa mesmo que pode estar descartando no dia a dia e não é feito. Se o morador uma vez por dia, ou até mesmo as duas vezes por semana, tirar cinco minutos para dar uma voltinha no seu quintal, é só fiscalizar, coisa simples, olhar se o pratinho de planta não está com água parada, se o ralo de um banheiro ou de uma outra dependência da casa não está com água acumulada, se atrás da geladeira não tem aquela calha onde comporta aquela água. Se usar nas bromelhas, nas plantas aquáticas, a água sanitária. Seriam dois ml, que seria uma colher de sopa, para cada litro de água. Isso ajuda muito a combater o mosquito. Não pode deixar a água parada porque senão dá dengue. De acordo com a Vigilância Sanitária de Ouro Preto, há 60 notificações da dengue na cidade. Em Mariana, de acordo com a Secretaria de Saúde, são 83 casos suspeitos. E fique atento aos sintomas da doença, que são febre alta, normalmente associada a dores de cabeça, nas articulações ou atrás dos olhos, além de vermelhidão na pele e enjoos. Se você está com esses sinais, procure o posto de saúde mais próximo da sua casa. Somente lá, o médico poderá diagnosticar a dengue. E se na sua rua há focos do Aedes aegypti, em terrenos sujos, casas abandonadas ou caixas d'água destampadas, por exemplo, ligue no 153 e denuncie. Sua colaboração é muito importante para toda a comunidade. E a população de Ouro Preto passa a contar com um canal de atendimento direto para a realização de denúncias, sugestões ou reclamações quanto à limpeza urbana. Um dos grandes desafios no combate à dengue é acabar com os lixos nas ruas e nos terrenos abandonados. E a comunidade é o agente principal nesse trabalho de combate. Diante disso, a Prefeitura implantou um serviço extra de limpeza urbana. E quem vai nos dar outras informações sobre esse canal é o diretor de limpeza urbana, Júlio Pedrosa. Como vai, Júlio? Como que funciona esse canal de limpeza urbana? Então, esse canal consiste, né, nós deixamos à disposição da comunidade um telefone onde todos poderiam fazer suas reclamações, sugestões e elogios. O número futuramente será um 0800. A empresa está em fase de implantação desse serviço. Porém, hoje já está disponível o 35510897, que é o telefone da empresa terceirizada que realiza o serviço de coleta. Então, qualquer pessoa do município pode ligar de 7 às 18 horas para solicitar benfeitorias, sugestões, reclamações, etc. E, claro, né, a gente está aí num caso, num cenário onde a dengue tem prevalecido, né, é propício o clima e tudo. Então, é importante a gente ter uma atenção especial na remoção dos resíduos, tirar esse lixo das ruas. Mas também, como é obrigação nossa, os cidadãos também têm que saber que eles têm as obrigações. Então, o Código de Postura ser adotado, eles têm que colocar o lixo na porta no horário certo, implantamos canais de comunicação através de carros de som, de panfletos que estão sendo divulgados na cidade, onde estamos divulgando o horário dos caminhões. É necessário que a população também colabore. E, sobre os terrenos baldios, é uma situação extremamente complicada. Normalmente, os proprietários não são encontrados, eles não ficam próximos aos seus terrenos. E aí cabe a fiscalização de postura, identificá-los, posteriormente notificá-los. E caso não seja tomada nenhuma ação, aí sim que eles são multados e o Departamento de Limpeza pode intervir e realizar a limpeza desses terrenos. Sim. E quais são os serviços que estão sendo mais solicitados pela população? Então, os serviços são os serviços diários, rotineiros, e não podem parar de maneira alguma. São os serviços de coleta, barrição, capina e roçada. São os serviços básicos que acontecem no nosso município. E quanto tempo que leva para ser atendido? Então, os serviços têm que ser após a chamada, se gera um protocolo, a pessoa anota a demanda, e tem até 24 horas para ser atendido. Obrigada, Júlio, pelas informações. E se você quiser ligar também para o serviço, ligue no 35510897. O atendimento é de segunda a sexta, de sete da manhã às seis da tarde. Foi prorrogada até a próxima sexta-feira, dia 5 de abril, a campanha de vacinação contra o sarampo em ouro preto. A vacina deve ser tomada em três doses, e mesmo aqueles que não estiverem com seu cartão de vacinação em mãos, ou não souberem se já receberam todas as doses, podem procurar os postos de saúde para serem imunizados. O sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, grave, contagiosa, muito comum na infância. No Brasil, a doença já está controlada desde a década de 1990. Porém, pode ser trazida por turistas vindo de outros países onde o sarampo ainda é recorrente, como na França e em algumas regiões da África. A vacinação acontece das sete da manhã às cinco da tarde em todos os postos de saúde da cidade, e de uma às quatro da tarde no posto volante da Secretaria de Turismo, localizado a Rua Cláudio Manuel, número 61, no centro, próximo à Praça Tiradentes. Além do sarampo, a vacina chamada TriViral também previne outras duas doenças, que é a cachumba e a rubeula. Você também pode ajudar a fazer o plano aberto. É só nos enviar sugestões de reportagens para o e-mail producãotvufop.com ou para o Facebook. no perfil Televisão FOP. Nosso programa de hoje termina por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.